Bom, nós já estamos aí já, conversei com a banda já hoje, logo de manhã, amanhã ou depois da manhã, estou saindo do Paraná para cá já. Ela estava fazendo show em Rio Grande do Sul, foi em vários estados, então eles são bem conhecidos. A banda Savannah, ela é bem conhecida no estado do Paraná e como, na verdade, já está andando aí no país inteiro praticamente, né. Com certeza a gente está pensando na banda, pensando na segurança, pensando em trazer uma harmonia gostosa dentro da praça e principalmente você vê a família vindo para a praça e curtiu o som. A gente se preocupou até com a qualidade do som, a questão do palco, a questão de, enfim, tudo, né. Então, para vocês que têm enjoado, que queiram participar conosco, venham na Praça dos Colossinadores, Praça Central, traga a família, inclusive estou deixando, estou vendo um lugar lá para o pessoal trazer a tenda, trazer alguma coisa para o pessoal ficar debaixo da tenda, cadeira, mesa, vamos deixar um espaço grande. A gente vai estar fechando em frente à igreja, fechando ali perto do Mercado São José, naquela, o pessoal pode conseguir passar por ali, e do Banco do Brasil, todo ali vai estar fechado. Então o pessoal tem avenida para poder participar. O som vai estar focado para a avenida. Então, venham participar conosco, na virada do ano, Praça Central, banda, savana, queimas de fogos, sem estampida, questão para a gente cumprir a lei, em cima, nós estamos tudo em cima da lei, tudo que estamos precisando, principalmente a parte de fogos, essas queimas de fogos, que já está vindo no Brasil. O Brasil já está aderindo, toda a cidade está aderindo a queimas de fogos, sem barulhos, para quem não conhece, os barulhos estondrosos, que arrebentam os ouvidos das pessoas. Então nós estamos fazendo tudo em cima da lei, e fazer uma coisa bonita, uma coisa em harmonia, gostosa, para poder a família chegar na praça, para os filhos brincar ali na avenida, brincar ali na próxima praça. Então o nó está bem fechado, com a segurança bem, já contratamos segurança, já estamos aí com o serviço bem adiantado. Inclusive, a praça de alimentação, praça de bebida, nós vamos estar ali com tapioca, com crepe, com churrasco grego, lanche, cerveja, bebida. Então nós vamos estar ali com a completa, para você chegar lá e participar. E quem quiser levar a sua bebida diferente, também pode levar. É uma praça aberta, é uma praça para o público, e nós não estamos vendo os lucros, e pelo contrário, nós queremos a família que participa conosco na Praça Central. E a partir de que horário, João, as pessoas já podem estar comparecendo? Olha, nós vamos estar fechando já logo a tardezinha a avenida. Quem quiser já ajeitando algumas coisas mais aí, pode ajeitar. E assim que acabar a missa, aí já vai estar com o som ligado, vai estar com o pessoal, nossos artistas locais também cantando as músicas com nós. Então nós já convidamos algumas pessoas para poder, na virada, estar conosco lá. E logo em seguida, um excelente baile também para poder fazer lá, né? Então a missa normalmente começa às sete e meia, oito e meia, nove horas, acaba o máximo aí. E dali pra frente a gente não estar à disposição ali já na avenida, na praça, na Praça Central, para o pessoal curtir mesmo a nossa virada do ano aqui na Praça Central. E o show principal com a banda Savana, além deles, terá apresentação de artistas locais? Sim, já tivemos convite com as pessoas, com os artistas locais aí, para começar o show nosso aí. A gente tem que estar sempre olhando para as nossas pessoas de Juara também, para poder levar essa alegria para a Juara. E já estamos convidando, já está vendo mais algumas... Hoje, amanhã, já saem mais alguns artistas locais aí, para a gente poder já fazer nosso show também, Juara. Trouxemos uma banda de fora, que é a questão que é novidades. Mas também nós temos nossos artistas de Juara, para poder tocar, cantar conosco aqui na Praça Central. Reforçando então o convite, João, é um show nacional, grande atração esperada também pela população, essa virada do ano, que não aconteceu há alguns anos, e agora então esse grande show estará acontecendo. Sim, o show Banda Savana do Paraná é uma pessoa bem... muito alegre, com vários tipos de música. E o gostoso, viu, eles cantam todos os tipos de música. Eles começam pelo forró, sertanejo, rock, então vai ser uma banda completa. É uma banda que você vai ver, assim, de todos os tipos de música que eles vão estar cantando. Então tem para todos os gostos lá, né? Quem gosta do rock, vai ouvir o rock. Quem gosta do sertanejo, vai ouvir o sertanejo. Todos, todos. E a Queima de Fogos também, já com a Pessoal de Fora, que ganhou um Pessoal de Fora, que é a banda, é uma Queima de Fogos sem estampido, né? Então com todos os cuidados que a gente está tendo. E mais nossos artistas locais de Juara. Então com a Pessoal de Fora, que ganhou um Pessoal de Fora,